Valeu DJ Nino, valeu Ritz Power, MC Tiaguinho da CD, vamo que vamo mulher Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Olha só quem tá vindo ali, adivinha quem que é, ele é charmoso, é muito elegante É o sonho de toda mulher, mas antigamente tu não achava isso Andei na favela com flecha de barro, mas nunca perdi minha fé em Jesus Sempre tive orgulho de ser favelado, uma vez sua bela, sempre favela Em tom da favela, nunca esqueceremos que nela aprendi malandragem, maldade, humildade, felicidade e sofrimento Minha família é meu pai e minha mãe, eles me deram boa educação Mas o que me ensinou a viver foi a vida que levo num louco mundão Me chama do que tu quiser, de ladrão criminoso ou de vagabundo Só por quem não nasce num berço de ouro, não venha dizer que eu não tenho futuro Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo, puro e verdadeiro sonhado, guerreiro Então por favor não permite fama, me mantenha a respeito que esse é meu jeito Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Graças a Deus, não tem meu espaço, não tô nem aí, se tô de praça e baixa também Meu playboy não vale um favelado, humildade então, sangue bom Graças a Deus, sempre foi nossa regra, sempre anda com amor no coração Que a fama e a maldade, ela cega, eu não posso morar Em alfavíria, eu não posso morar No meu rumbi, que dá a humildade dela Eu virei sábio e tenho orgulho de onde eu nasci Sou de São Paulo, sou da Zona Norte Favela do Agrest, lá é minha história Vida longa aos meus inimigos Para aplaudirem a minha vitória Então olha com quem tu andas Então olha onde tu pisa Que nossa quebrada, ela não tem placa Pra avisar playboy que há perigo A vista de cabeça erguida, fé firme no chão Minha fé é esperança, nunca vai morrer Se hoje eu estou no caminho certo Papai e mamãe, agradeço a você Papai e mamãe, agradeço a você Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Puro e verdadeiro sonhado, guerreiro Então por favor não permite fama, me mantenha a respeito que esse é meu jeito Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Graças a Deus, não tem meu espaço, não tô nem aí Se estou de classe baixa, também meu playboy Não vale o favelado Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Puro e verdadeiro sonhado, guerreiro Então por favor não permite fama, me mantenha a respeito que esse é meu jeito Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Graças a Deus, não tem meu espaço, não tô nem aí Se estou de classe baixa, também meu playboy Também meu playboy Também meu playboy Não vale o favelado Sou maloqueiro, maloqueiro mesmo Eu vou te dar um tempo, não tem meu espaço, 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 não tem meu espaço A CIDADE NO BRASIL